Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu estou passando aqui para lembrar e avisar vocês do nosso bate-papo entre pastores. Nós, por força maior, tivemos que mudar o nosso programa, o nosso bate-papo, de quinta para sexta-feira. Isso mesmo, nosso bate-papo vai ser na próxima sexta-feira, que é amanhã, não se esqueça. Tá bom, nós estamos também com um tema muito interessante, eu quero que você participe. Hoje, nós vamos entrevistar Walter Júnior, além do pastor Hermes, que vai estar com a gente no bate-papo, como sempre. Walter Júnior é cantor, Walter Júnior é escritor e Walter Júnior é presidente e coordenador do projeto João 9. E eu quero que você realmente conheça o trabalho que Walter Júnior está fazendo. É um grande amigo, um servo de Deus e ele é, infelizmente, deficiente visual. Mas nem por isso tem deixado de ser usado por Deus para abençoar a vida das pessoas, a vida do povo de Deus. Vamos ver o que ele tem para dizer, o que ele está fazendo e como nós podemos nos envolver e também apoiar esses projetos maravilhosos. Amém? Espero você, então, amanhã, sexta-feira, que hora? Sete e meia da noite, horário aqui de Denver, Colorado, e dez e meia da noite, horário de Brasília. Espero ver você aqui comigo, lá no nosso canal, Palavras de Vida USA, que é o canal da New Generation Christian Community Church, aqui de Denver, Colorado. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, espero você lá. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva. Um grande abraço, fica na paz, clica no link que vai estar nos comentários ou em qualquer outro lugar do seu vídeo. Um grande abraço para você, fica com Deus, tchau, tchau.